O que é o amor? É um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a alguma coisa. Oi gente, meu nome é Luana e esse é o Cantinho da Lu. Hoje é dia de falar sobre amor. E o livro da vez é Frank e o Amor, do David Yeung, da editora seguinte. Ainda tá aqui o marcador que eu usei, do novo lançamento deles. Muito legal. Enfim, vamos lá. Frank é um garoto coreano que tem pais coreanos e uma irmã coreana. E eles moram na Califórnia. No caso, a irmã já saiu de casa. Os pais do Frank, eles vieram para o... Eles vieram. Eles foram para os Estados Unidos quando eles eram jovens. Junto com mais alguns amigos deles. E todo mês eles fazem uma reunião para conversar, para jogar papo fora. Enquanto os pais se reúnem na cozinha, os filhos vão para o quarto do anfitrião da casa. Bom, Frank é um garoto que estuda numa escola com a maioria das pessoas americanas. Ele se sente não coreano e também nem americano. Nenhum dos dois. Ele não sabe o lugar dele. Ele fala que ele não se encaixa em lugar nenhum. Nem na América e muito menos na Coreia. Na escola tem uma garota que ele conheceu na aula de matemática, de cálculo. Que ele começou a gostar dela. Porém, os pais dele são muito preconceituosos e não aprovam que ele namore com qualquer pessoa que não tem origem coreana. Tanto que com a irmã Belle dele, eles expulsaram a menina de casa. Fingem que ela não existe. Porque ela começou a namorar um garoto negro. E casou com ele. Enfim. Nas reuniões o Frank tem um grupo de amigos, né? São quatro amigos. Quatro ou cinco amigos. Acho que são cinco incluindo ele. São cinco juntos. Eu não lembro direito. Lá no meio dessas pessoas tem uma menina chamada Joy. Joy Song. Que ela tá com o mesmo problema dele. Ela gosta de um garoto que não é coreano. E os pais não aprovam o namoro. E nem sabem também. O Frank também não deixa os pais saberem. Então, os dois decidem namorar de mentira. Pra poder os pais deles deixarem eles saírem. E eles poderem encontrar os namorados deles. A namorada do Frank. É a Brite. E o namorado da Joy é o Vu. Acho que é assim que pronuncia. E é claro que isso não vai dar certo, né? Ou... E no caso, os namorados não sabem de nada. E nem os pais. Então, um dos dois vai descobrindo uma hora dessas, né? E no caso, o que acontece? Joy e Frank, eles começam a sair juntos também, né? Por causa dessa amizade que eles começaram a criar. Por causa desse namoro de mentira. E numa dessas saídas, o Frank descobre que ele está gostando da Joy. E aí, ele dá um beijo nela. E... A Brite tem que ficar sabendo disso. Aí, ele vai contar e vai terminar com a Brite. E o Vu, que é o namorado da Joy, também vai terminar com ela. E, gente, fica... Vira um fuzoei. Aí, os dois começam... O Frank e a Joy começam a ficar juntos. Só que acontecem coisas também com os pais deles. Que os pais deles proíbem os dois de namorarem. Porque os pais brigaram entre eles lá. Os pais da Joy brigaram com os pais do Frank. E aí, eles não querem mais que namorem também. Aí, ela fica tipo... Gente, vocês querem que a gente namore uma coreana ou não? Vocês decidem a vida de vocês. Porque quando a gente decide que a gente vai namorar um coreano ou uma coreana. Vocês mandam nós parar de namorar? Vai entender vocês, né? Enfim. Toda essa história é pra quê? Pra falar que isso tudo não se trata do amor dele com a Joy. Porque no final, eles não ficam juntos. O que é o Frank e o amor que o David quis mostrar pra gente? É o amor paternal. O amor entre os pais dele e ele. E o amor não entendido dele. Que ele não consegue enxergar que ele ama. A tal ponto, os pais, que ele não quer ficar longe. Que ele faria qualquer coisa pra eles ficarem pra sempre juntos. Só que até o momento, ele não entende por quê. Porque os pais são preconceituosos. Por sua irmã dele de casa. Ele não pode fazer nada fora do que é coreano e tudo. Porque os pais não querem. Porque os pais proíbem. E os pais ainda não tem uma comunicação muito boa. Não falam muito bem o inglês. Então, ele acaba ficando meio que... Odiando os pais, sabe? Ele até falou. Ah, eu só vou poder namorar alguém que eu quero. Depois que meu pai morrer. Meu pai e minha mãe morrer. E aí, acontecem coisas com o pai dele. Que deixa ele, assim... A beira da morte. E o Frank vai entender que o amor não é... O amor que ele tá buscando não é o amor entre ele e uma garota. Não é entre ele e uma garota coreana ou uma garota americana. É entre ele e os pais dele. Ele tem que entender qual é o amor dele. O que ele tá sentindo realmente com relação aos pais. E como os pais dele amam ele. Porque até então, pra ele os pais não amavam ele. Só queria que ele fizesse as coisas do jeito que eles querem. Por causa do que aconteceu com a Hannah. Que é a irmã dele. E aí, no final, gente... Acaba que o pai dele morre mesmo. E ele finalmente consegue entender. Ele percebe que a vida inteira... Ele não ficou com os pais. Não passou tempo de qualidade com os pais. Não conversou com o pai dele. Ele não conhece o pai dele de verdade. E aí, no final da vida do pai dele, ele fica. E agora? Pra onde vou? O que vou fazer? Não sei. Fica assim. Enfim, gente. É muito bom esse livro. Eu gostei demais da narrativa do autor. Gente, é muito rápido de ler. Sério. Se vocês querem uma coisa rápida de ler, que é um pouco bem profundo, vocês leiam isso aqui. Porque é bem gostoso. De verdade. O David escreve, assim, muito bem. Muito bem mesmo. Esse aqui é o primeiro livro dele em que ele tá escrevendo aqui. A mulher dele. Que é a Nicola... Nicola... Eu não sei se é assim que pronuncia. Nicola Ion já escreveu um livro. Tudo e todas as coisas é da mulher dele. Olha só. Tenho curiosidade de ler esse livro também, porque tava todo mundo falando bem. Aí eu falei, hum, acho que eu vou ler esse livro. Mas, enfim. Não é sobre isso que eu vim falar, né? Bom, é isso, gente. É muito gostoso mesmo. Vale a pena ler esse livro. Não é meu favorito da vida. Mas, é muito bom. Sério. Vale muito a pena ler. Super recomendo pra vocês. E a Mary Lou, que é a autora da série Legend, falou também. Tem tudo pra se tornar um clássico. Então, gente. Recomendadíssimo. Sério. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. De deixar o like de vocês aqui. De ativar as notificações pra vocês ficarem sempre por dentro dos vídeos que tem aqui no canal. E o link... O link, não. Os links do livro estarão aqui embaixo. Pra vocês comprarem ele, se vocês quiserem. Aproveitem a promoção da Black Friday. Porque vai estar, com certeza, numa promoção muito boa essa semana. Principalmente em 29 de novembro. Que é a Black Friday mesmo. E eu vou deixar também o link do Turista Literário. Porque é onde ele veio. Enfim, gente. Um beijo. E tchau. Até o próximo vídeo.